Salve rapaziada, começando aí Sim, a CIA planeava cruzar a fronteira com um cargamento de armas para ajudar os rebeldes Me ordenaram proteger o comboio Nada mais cruzar a fronteira, começou o tiroteo Eram forças soviéticas? Não, afganas Benton me contou que era um grupo disidente que queria impedir que chegassemos a Kabul O ataque acabou com toda a minha companhia, a exceção de Benton e Mikado Os três juntos reparamos o caminho Benton me contou, eles serão nossos perfeitos explosivos e eu era o explorador Estava empenhado em chegar aqui Salve rapaziada, voltando aí com o detonado de Cyprofilter 3 versão do PS1 Galera, essa fase aí, a galera tem medo dela aí, mas é uma fase complicada Temos aí um personagem que seria para ajudar a gente Esse personagem que vai seguindo aí o caminho junto com a gente Mas na verdade ele atrapalha mais do que ajuda, né Então eu sei que eu vou ter dor de cabeça para passar essa fase E duvido muito que passe de primeira, né Então eu já vou até preparando a vocês que esse vai ter edição, cara Porque eu lembro que a última vez que eu joguei essa fase aqui Eu sofri raiva nela, né Eu tive muita raiva aí pela inteligência artificial do personagem aí E que serviria para ajudar a gente na escolta, né Estamos aqui no Kabul, né Parte deserta, né Vamos logo começar essa fase aqui Vamos ver que a gente vai passar mal nessa fase aqui Então já deixa o like aí de sofrimento assim Ninguém nunca viu, né Aí tô eu bonitão, o Logan, a gente o Logan O caminhão que temos que escutar é esse aí Então, tem que tentar chegar a Kabul quanto antes A vostras posições, até a casa do caminhão Logan, outra emboscada Ó, conseguimos sobreviver a essa primeira empreitada deles aí Aqui nós temos uma arma M16 Vai ajudar ela, vai ajudar lá mais pra frente, né E vamos seguir aí A gente tem que se livrar dos caras aí O cara já conseguiu tirar meu sangue, mano Como assim A fase aqui é muito ousada, mano Vamos economizar aqui um pouco de bala e de pistola Justamente pra poder Porra, o rádio... O cara tá me mandando mensagem que eu já tô... Esse rádio atrapalha muito, cara Vendo a trocação, você... Sei que tem maluca aqui, pô Eu sou maluco Olha o cara ali, ó Achei o outro Hum, trancou, filho? Carretera despejada, estou listo para seguir Ok Vou recolher aqui um pouco de munição aqui, né Antes de seguir lá Porque tem uma parte lá que é tensa, galera Então Poder se fortalecer mais pra cá Olha os morteiros que eles estavam atirando Nesse de morteiro aqui, ó Caramba Balzinho aqui, olha o que que tem Colhete Colhete a prova de balas É, não tem mais nada aqui pra colhetar e vamos seguir a missão aí Tem um maluquinho lá embaixo O cara já me acertou, mano Pelo amor de Deus Temos aqui um M16 Vamos poder usar ela agora, porque lá na frente tem uma parte crítica Vê uma barricada adiante Uma barricada adiante Ok, vamos lá Até aí tá tranquilo, né, cara Tem uma parte lá que é meio bugada Que eu acho super bugada Porque o cara fica na frente do caminhão levando tiro E você tem que ficar igual um retardado lá tentando proteger ele Porra, morreu não, mano Ei, isso Não vai ver nada Eu vou tentar achar algum item aqui pra ajudar a gente a continuar Mano, essa parte aqui é muito complicada Ele destruiu ali a primeira parte ali da barricada ali E eu tenho que destruir a parte de trás O cara mandando rádio Ah, vai cagar no mapa Peguei munição da PK A parte ali que é meio complicada Já tem 150 Opa Tem uma caixa lá dentro Aqui não adianta nem ter pressa, galera Essa fase aqui é o urso, cara Sinceramente A parte... A galera diz que é a parte mais chata do jogo E eu concordo, cara Colete a prova de bala Vamos pegar Eu concordo porque é tenso, mano Tenso mesmo Se eles pudessem pelo menos subir no caminhão Em cima do caminhão Ia ajudar muito Mas não dá O cara já tá ferido Olha lá Sangue na roupinha dele Virou mocinha já O franco atirador Atirador de elite lá Tá tirando o caminho Vou voltar ali pra dar Pra dar apoio ali ao carro Certo Aqui temos que desarmar um dispositivo Que tá ali em cima Mas eu tô querendo achar mais munição Aqui, se possível Parece que não tem Olha lá, tá vendo Aquele piscando ali É o dispositivo que Que detona as bombas Aí da ponte Mas vamos desarmar Aqui agora Rapidinho E vamos dar continuidade Aqui tem colete Cuidado Creo que veo otra mina Dame un Mentira Já começou A roubalheira do jogo Já começou Cuidado Que... Camina Dame un ratito E cúbreme As espaldas Acho que tá Muita munição Essa parte aqui É a parte mais crítica O cara tomando Olha lá Onde ele fica Exposto pra tomar Tiro de sniper Os sniper tão lá atrás Ah, mano Aí complica mesmo Que isso, mano Estamos atrapados Porra, o cara O cara atrapalha Ele atrapalhou no rádio Por isso que ele tomou bola, velho Ele atrapalhou pelo rádio, velho Como assim? É série de bug, mano Esse jogo é essa parte Que tem, mano Colete a prova de bala Pelo menos Pelo menos Pelo menos Eu sei que é colete ali Ali, né Caralho Eu me oferrei o carro Ele atrapalhou Ele atrapalhou Não se parei Este baile está demasiado silencioso Caralho Ai, caramba Essa fase é complicada, velho Uma vez Muita paciência essa fase aqui Ah, deve pegar o colete ali ainda Não, 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 não Olha isso, mano, que mentira, velho Que causada, velho O que é isso? O jogo não deixa nem você mudar de estratégia Não há nada Não há nada Eu não há nada Não há nada Eu não barato Não há nada Estou indo para o outro lado. Não os separeis. Este valle está demasiado silencioso. Ele já se expõe lá. Olha onde ele fica. Se ele se expôsse de algum lugar, era melhor se esconder. Porra, finalmente vai se guiar. Porra. Cadê os caras? Agora ele vai se esconder. Melhor assim. Que ferro, mano! Sem munição. O cara morreu sozinho lá, mano. Ai, caramba! Mano, que complicado isso aqui, cara. Olha onde ele fica, cara. Nem para se abaixar, velho. Para se abaixar, mano. Caralho! Ah, não faz suíbo, não, velho. Puta merda! Puta merda! Caramba, velho. O cara nem para se abaixar, meu querido. O que é isso? Caramba, estou sem munição nenhuma. Eu tenho que arrumar um jeito de eu botar munição aqui no prato, filho. Não posso nem seguir, não. Vai falar que esse negócio é todo cercado aqui, cara. Não faz isso, não. Caraca, lá, 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 lá. Toma, soltado. Como assim, cara? Não é possível, cara. O jogo não vai me dar nenhuma arma a mais. O que é isso, filho? Caraca, o jogo é trollado, mano. Por isso que a galera não gosta dessa fase. Não consigo nem entrar para pegar munição, velho. Ah, tá. Fechou. Meu Deus. É, tá aí, mano. Que sofrimento essa fase, mano. Por isso que a galera fala, porra. Galera, quando critica essa fase, fala que ela é difícil. Realmente aí, a dificuldade dela é um pouco elevada. Um pouco. É difícil. Mas, tá aí. Mais uma que nós completamos aí. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu acabei falando alguma coisa aí. Nem sei o que eu falei, né? Eu não sei se eu vou editar o vídeo, de repente eu edito ou não. Eu acho que é melhor não editar para deixar a galera sentir o nível da dificuldade do jogo. Beleza? Deixa aquele like aí. Compartilhe com os amigos do canal. Isso ajuda demais. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Vou salvar aqui que não podemos perder esse save, né?